Oi gatona, estou de volta e hoje eu trouxe uma novidade, um produto, sabe aqueles produtos? Tipo propaganda de televisão? Super power, ultra blaster, não sei o que, que faz trilhões de coisas e você fica Nossa, que incrível, sabe? Vê aquelas propagandas? Então, bem esse o produto de hoje A Sigma me enviou para teste essa luvinha aqui, sensacional, quando chegou eu fiquei olhando para a luva Falei, ué, uma luva? Por que a Sigma me mandou uma luva? A Sigma não vem de maquiagem? Agora está vendendo coisa de cozinha? Pensando, né? Mas não, gente, não é coisa de cozinha É... pessoa loura É uma luva para limpar pincéis, sim, isso mesmo Sabe aqueles inventos que a gente fala, nossa, como eu não pensei nisso antes? Então, é bem assim Porque como eu lavo, pelo menos eu lavo pincéis assim, pelo jeito a maioria das pessoas, né? Senão eles não teriam inventado isso A gente vai para a pia, pega o pincel e esfrega, deixa eu pegar ele aqui Por exemplo, você pega o pincel, né? Debaixo da pia, na água corrente e esfrega o pincelzinho na sua mão Com um sabonete ou com o seu detergente neutro ou com um shampoo de neném E vai esfregando até ele limpar Só que a sua mão vai ficando toda coitadinha, enrugadinha e também vai ficando toda suja com o produto, né? E também não limpa direito, você tem que ficar esfregando o pincel para que ele fique limpo Com a luva, gente, a coisa acontece diferente Para não ficar só na teoria, né? A gente falando e mostrando a luva Ai, que lindinho e tudo mais, vocês verem de fato, né? Como ela funciona Eu fiz o teste, fui lá para a pia ali, lavar de fato os pincéis com a luva Para a gente ver a diferença, ver o resultado, realmente se limpa bem, se não limpa, tá? Então, continue assistindo esse vídeo e vem comigo conferir como limpar os seus pincéis desse jeito super moderno Que a Sigma propôs com essa nova luvinha para limpar seus pincéis Bora lá comigo conferir Então, gente, cá está a luvinha, já botei aqui na minha mão Eu vou pegar agora o shampoo de neném Esse aqui que eu uso para limpar os pincéis da Johnson's Babies, propaganda básica Eu vou começar pelo F80, que é o pincel que fica mais podre, né? Mais sujo de todos Que é o pincel que a gente usa para base Primeiro eu boto ele na água normal mesmo Esfrego ele aqui embaixo na luva com água corrente normal, sem shampoo, sem nada Para tirar o excesso de maquiagem que está aqui primeiro O legal, gente, da luva que vai facilitar é que tem essas bolinhas aqui, ó Fecha a água, Alessandra Olha o planeta Olha, aqui essas bolinhas facilitam porque elas vão limpar bem o pincel E aí agora eu vou botar um pouquinho, vou tirar essa sujeira aqui Vou colocar um pouquinho de shampoo Na verdade eu vou botar um pocão porque esse daqui suja bastante E vou esfregando aqui Olha como vai saindo sujeira do pincel Para vocês verem o quanto que é importante fazer a limpeza dos seus pincéis, gente E assim você vai repetindo o processo até o pincel ficar limpinho Ou seja, até você apertar aqui, ó E não sair mais base, sair só água do pincel, entendeu? É nesse momento que você sabe que ele está limpo Enquanto isso não acontecer, ele não está limpo Agora, gente, ó, já lavei bastante Quando a gente aperta aqui, ó, não sai mais base Está saindo só sabão e água mesmo Então é hora da gente enxaguar bem aqui o pincel E aqui usar aqui esse espacinho que tem Deixa eu fechar a água Entre os dedos E apertar bem aqui, ó Porque tem essas canaletinhas aqui Que vão ajudar na limpeza Eu vou apertar bem para ver se não vai sair sujeira ainda E aí eu já consigo tirar também a água em excesso que está aqui, ó Pode ver, está bem limpinho Só apertar e colocar aqui de lado Pincel de rosto, né, de pó vai ser o mesmo processo Então não vou fazer aqui agora Do fiber também vai ser o mesmo processo Depois eu faço para limpar eles De blush e outro do fiber também vai ser o mesmo processo O de base, o mesmíssimo processo Vou pegar aqui agora exemplo de pincéis de óleo É esse lado aqui, gente, que tem esses risquinhos menores Essas ondinhas, essas bolinhas menores É o lado que a gente vai usar para limpar os pincéis de olhos E aí você tem duas alternativas Ou você tira a luva e coloca ela da mão esquerda Para que isso aqui fique na palma da sua mão Ou você usa aqui em cima mesmo E esfrega os pincéis aqui em cima Que é o que eu vou tentar fazer Porque se eu for botar essa luva do lado de cá Para limpar com a mão esquerda os pincéis Está me irritando isso, não vai dar muito certo Então eu prefiro limpar aqui em cima Mesma coisa, primeiro eu vou molhar os pincéis só com água mesmo Sem produto de limpeza Só para tirar o excesso da maquiagem No caso da sombra Com os pincéis de esfumar Fecho a água Não vai gastar água do planeta aí na sua casa Vai fechando a água Pô, coloquei o shampoo E vou esfregando Olha como vai saindo sombra dessa coisa Veja bem, para você ver O que eu gosto na hora de limpar os pincéis É que você vê a nhaca que está no pincel E o que você anda passando no seu rosto Pincel sujo você está passando pura bactéria Você não está passando sombra Mesmo processo, eu vou usar a lateral aqui Para apertar e tirar o excesso de água E ver se não tem nenhuma sujeira a mais E pronto, tá? E é esse processo que eu vou repetir com todos eles Para quem não viu o vídeo de pincéis Depois que eu terminar de lavar todos eles Eu pego uma toalha Estendo a toalha E coloco todos os pincelzinhos lá E deixo secar 24 horas Sozinho, sem secador, sem nada Eu não gosto de passar secador aqui nas minhas cerdas Para agilizar o processo Porque você passando secador de cabelo aqui A temperatura vai fazer suas cerdas ficarem todas abertas Então eu lavei tudo Acabou aqui Eu coloco para secar Aqui no canal tem um outro vídeo falando sobre pincéis Então dá uma olhadinha e tem mais dicas lá E é isso meus amores Essa foi a dica de hoje Hoje eu vou só completar a informação para vocês Antes que tem um monte de gente perguntando A luva, gente, veio direto da Sigma, tá? Sou cadastrada lá na Sigma como blogueira Então todo produtinho novo eles me mandam para eu testar Eles mandaram a cor azul, tá? Aqui no encarte vem dizendo que tem mais 4 cores disponíveis Preta, rosa, roxa E no caso essa azulzinha que eles me mandaram Ao todo então são 4 cores Na Sigma essa luva está custando 39 dólares Segundo o encarte o preço de venda sugerido seria esse Na loja direta da Sigma Para comprar na Sigma Só pelo site mesmo O linkzinho da Sigma eu vou colocar aqui embaixo Ainda nenhuma parceira minha vende a luva Assim que uma delas vender Ou alguma loja que eu conheço e que eu confio vender Nacional, né? No caso para vocês conseguirem comprar Com cartão de crédito nacional Eu coloco o link aqui embaixo Por enquanto a indicação mesmo é no site direto da Sigma Espero que vocês tenham gostado dessa dica Que tenham curtido esse produto novo Eu adorei Vai facilitar muito a minha vida Facilita demais Eu vou manter meus pincéis limpinhos E se você gostou Clique em gostei pra mim aqui embaixo do vídeo Não esquece Favorita esse vídeo Compartilha com suas amigas no Facebook No Twitter e tudo mais Todo vídeo, gente, que eu posto aqui no Youtube Se você estiver me assistindo pelo Youtube É acompanhado de um post lá no blog E também outras matérias Como o look do dia Resenha de produtos e tudo mais Então se você está me assistindo pelo Youtube Dá uma chegadinha no meu blog Vou deixar o endereço aqui na tela pra você Blog da Camaleoa.com Te espero lá, tá? Dá uma visitadinha Beijos enormes pra vocês Não esqueçam Amanhã eu estou de volta Tchau, tchau, gente E até a próxima